Estamos aí na semana do Amigo, no dia 20 de julho é o dia do Amigo, então é uma carta e hoje aqui é um encontro dos amigos de Minas, daqueles que querem o bem do nosso Estado e nós torcemos para que essa carta de Minas seja também, acima de tudo, uma carta de amizade. Uma carta em que os mineiros deixam de lado as suas disputas políticas, deixam de lado as suas questões menores para pensar em todos, para pensar no Estado. Obrigado. Nós acompanhamos, portanto, o presidente da Assembleia, agora a expectativa do secretário de área do Estado, vamos voltar então ao presidente Agostinho Patrus, é um pouco confuso aqui porque está toda a imprensa aqui, mas nós acompanhamos a fala do presidente Agostinho Patrus, conclamando todos os mineiros, representantes de instituições para assinarem essa carta de Minas que hoje foi assinada pelos líderes do Estado. Vamos acompanhar agora o procurador-geral do Estado, que está, vai com a minha... O nome completa o senhor, por favor. Sérgio Pessoa de Paula Castro. Nós vamos interromper a coletiva, a gente vai acompanhar, depois você vê a reportagem na Assembleia da Notícia, porque a nossa prioridade é a reunião de plenário, que foi aberta agora e nós passamos a acompanhar. Nesse momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Rosângela Reis. O artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento número 2177 de 2019, são também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de agropecuária, de administração pública, de direitos humanos e de educação. Proferem discursos o deputado Raul Belém, que no decorrer de seu pronunciamento, aquece questão de ordem suscitada pelo deputado João Vítor Xavier, prontamente respondida pela presidência. e os deputados Coronel Sandro, Sargento Rodrigues, Virgílio Guimarães e Bartô. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda fase da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2.209, 2.210, 2.216 a 2.225, 2.227, 2.234 a 2.238 e 2.240 de 2019 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuidade dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vamos suspender os trabalhos para entendimentos e retornaremos em minutos. Assembleia Notícia. Agora nós passamos a transmitir a reunião extraordinária do plenário que foi retomada agora pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Na pauta, 39 proposições para serem analisadas pelos deputados. Entre elas, um relacionado, um veto parcial ao projeto da reforma administrativa. Vamos acompanhar. O projeto de lei número 58 de 2016 e os projetos de lei 499, 550, 636 de 2019 e 5.394 de 2018 e 1.745 de 2011 sejam apreciados em primeiro lugar da pauta entre as matérias em fase de discussão nesta ordem e que o projeto de lei número 819 de 2019 seja apreciado em último lugar. Em votação, requerimento. As senhoras e deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão em turno único do veto número 11 de 2019. Veto parcial à proposição de lei número 24.253, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Elita Arquini e indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso de prazo regimental. Estamos em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Elita Arquini. Vamos acompanhar, Elita. Aparecer sobre o veto número 11 de 2019, referente à proposição de lei número 24.253, barra 2019. Relatório. O governador do Estado, no uso da sua atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2 da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 24.253, de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e das outras providências. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 21, barra 2019, publicada no Diário do Legislativo de 6 de 6 de 2019, incluído o veto, na ordem do dia, para apreciação, o presidente da Assembleia, nos termos do artigo 145, parágrafo 2º do Regimento Interno, designou este deputado como relator para, em 24 horas, emitir o parecer no plenário sobre a matéria. Fundamentação. Por meio da mensagem número 11 de 2019, o governador do Estado encaminhou as razões do veto parcial à proposição por considerar alguns dispositivos incondicionais e contrário ao interesse público. Nas razões do veto, o chefe da Executiva alega que os incisos 6º e 13 do artigo 42 da Autoria Parlamentar, ao atribuírem à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, semática, competência que hoje são conferidas ao Instituto Estadual de Floresta, IEF e à Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, contrariam o dispositivo do inciso 14 do artigo 90 da Constituição do Estado. As alíneas A de A a M, as alíneas de A a alínea M do inciso 5º do artigo 43, discriminam exaustivamente em lei as superintendências regionais de meio ambiente, suprança, o que contraria o dispositivo no inciso 14 do artigo 90 da Constituição do Estado. Além disso, o dispositivo cria ônus financeiros para o Estado. Os itens de 1 a 20 da alínea B do inciso 7º do artigo 47, discriminam exaustivamente em lei a superintendência regional de saúde, o que contraria o disposto no inciso 14 do artigo 90 da Constituição do Estado. Além disso, o dispositivo cria ônus financeiros também para o Estado. O paráfroco único, aqui são várias citações, agora é outro assunto. O paráfroco, nesse mesmo assunto, mas incluindo muita justificativa aqui por parte do governo, o paráfroco único do artigo 54, estabelece que as atribuições das ouvidorias temáticas serão especificadas em leis, o que viola a autonomia constitucional do poder executivo, em regulamentar a sua estrutura de governo, de acordo com a sua necessidade, conveniência e oportunidade. Asevera ainda que, a prevalecer a especificação por lei, as ouvidorias instaladas e em pleno funcionamento, deixariam de existir. O artigo 94 padece de originalidade na medida em que não invoca no ordenamento jurídico, pois o seu conteúdo já está normatizado no atual artigo 28 da Lei Delegada nº 174, de 2007. O artigo 130, fruto de emenda parlamentar, ao estabelecer a destinação de recursos públicos para além das ressalvas constitucionais, invade competência do Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária, nos termos do artigo 167 da Constituição da República. Ademais que a temática já está disciplinada de modo mais adequado pelo Decreto nº 46.829, de 2015, que institui o Comitê de Comunicação Social do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O artigo 132, que veda o acúmulo da remuneração do ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da administração pública direta e indireta do Poder Executivo, em parcela indenizatória, pelo exercício de função de conselheiro fiscal ou de administração em empresa pública, sociedade, economia mista e empresa privada, contraria o interesse público. Nem mesmo no âmbito federal há tal restrição, uma vez que existe previsão legal de participação dos servidores públicos, tanto ocupantes de cargo festivo quanto na comissão, em conselhos de empresas estatais, com pagamento de remuneração, parágrafo único do artigo 119 da Lei Federal de 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Os artigos 133 e 134, ao dispor em sobre a forma de procedimento dos cargos de provimento em comissão, dados invadem a competência privativa do governador, relativa à definição das formas de provimento dos cargos públicos, nos termos da linha E e do inciso 3º do artigo 66 da Constituição do Estado, bem como no mérito, contrariam o interesse público, haja vista que os percentuais definidos não se mostram de acordo com as especificidades e a disponibilidade de pessoal no quadro festivo do Executivo. A criação de órgão público, a definição de suas atribuições, do quantitativo de unidades regionais, bem como dos critérios para provimentos de cargos públicos, compete privativamente ao chefe do Executivo, nos termos das alíneas C e E, inciso 3º do artigo 66, combinado com o artigo 90, inciso 14, ambos da Constituição Federal. Dessa forma, mostram-se inconstitucionais dispositivos dessa natureza, fruto de iniciativa parlamentar. Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Diploma Legal, órgão do Executivo, criação, iniciativa, vício formal, surge vício formal de iniciativa, quanto ao diploma legal, teve origem na própria Assembleia, e versa a criação de órgãos vinculados à Secretaria do Estado de Saúde. A de 2440, relatou o ministro Marco Aurélio, tribunal pleno, para justificar esse assunto. emmenta a ação direta de inconstitucionalidade, artigos 26 e 28 da Lei Complementar, número 149, barra 2009, do Estado de Roraima, aprovação prévia pela Assembleia Legislativa dos termos de cooperação e similares firmados entre os componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, se esnama naquele Estado em possibilidade ADI julgada procedente, julgada procedente, então tinha um ADI julgada procedente em Roraima. Inciso 1, é inconstitucional, por violar o princípio da separação dos poderes, a submissão prévia ao Poder Legislativo Estadual para aprovação dos instrumentos de cooperação firmados pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, se esnama. Inciso 2, a transferência de responsabilidade ou atribuições de órgãos componentes do sistema do Sistema, é igualmente competência privativa do Poder Executivo e dessa forma não pode ficar condicionada à aprovação prévia da Assembleia. Inciso 3, ação direta julgada procedente. Tem aqui ADI, número 4348, a relatoria coube ao ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Pleno, julgada em 10 de 10 de 2018, essa ADI. Bom, emenda, ação direta de inconstitucionalidade, lei número 7.385 de 2002, do Estado Espírito Santo, alteração da nomenclatura do cargo de perito em fotografia criminal e dos requisitos de escolaridade exigidos para o ingresso na função, aumento de remuneração, projeto de origem parlamentar, vício de iniciativa, inconstitucionalidade formal. Lei estadual que trata do regime jurídico único da remuneração e dos critérios de provimento de cargo público componente dos quadros da Polícia Civil Estadual, inconstitucionalidade formal da norma, tendo em vista a usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo, consagrada no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A e C da Constituição Federal, para iniciar processo legislativo que disponha sob critério de provimento de cargo, regime jurídico e aumento de remuneração dos servidores públicos precedentes. 2º, a ação julgada procedente, procedente pela D. 2834, relatoria do ministro Dias Toff, tribunal pleno, julgada em 20 de 8 de 2014. No que diz respeito às ouvidorias temáticas, é importante registrar que a proposição prevê competências básicas da ouvidoria geral do Estado, bem como autorização para sua desconcentração administrativa, razão pela qual não há impedimento para que o detalhamento dessas atribuições específicas, como também das áreas de atuação das ouvidorias, sejam feitas por esse decreto, segundo discricionariedade administrativa. Além do mais, deve-se levar em conta que a manutenção da exigência de lei afetaria o funcionamento das ouvidorias já existentes e, por consequência, da pretensão do serviço público. Não se pode ouvidar também que a emenda parlamentar deve guardar pertinência temática e não pode acarretar aumento de despesa prevista no projeto, segundo jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao artigo 94, procedem as razões do veto de não existir inovação no ordenamento jurídico. A manutenção do dispositivo visava conferir transferência às alterações promovidas durante o processo legislativo, uma vez que a proposta original incluía no artigo 28 da Lei Delegada de 174, de 2007, o cargo de consultor geral de técnica legislativa. A vedação ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da administração pública de recebimento de parcela indenizatória pelo exercício de função de conselheiro fiscal de administração em empresa pública, sociedade de economia mista e... Empresa privada não deve ser mantida, uma vez que restou demonstrado nas razões do veto que contraria o interesse público, sendo relevante para o estado da participação desses servidores nos referidos conselhos. Os valores percebidos a esse título têm a função de complementar a sistemática remuneratória desses servidores, atualmente defasada em razão da crise financeira do Estado. Entretanto, as razões do veto se equivocam ao sustentar que em projetos de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, as emendas parlamentares não poderiam sugerir alterações na estrutura das secretarias, subsecretarias e subintendências sob pena de invasão em matéria de reserva de administração. A justa do presidente do Supremo Tribunal Federal é específica no entendimento de que as normas condicionais de processo legislativo não impossibilitam em regra a modificação por meio de emendas parlamentares dos projetos de leis enviados pelo chefe do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privada. O que as emendas parlamentares não podem é desnaturar a proposição e gerar aumento de despesa. Dessa forma, o veto quanto ao artigo 130 não deve prosperar, bem como quanto às linhas D, K e H do artigo 43, visto que essas últimas apenas especificam algumas superintendências regionais do meio ambiente, sem contudo retirar do Poder Executivo a autonomia para definir outras regionais e fixar o seu quantitativo por decreto. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do veto número 11, 2019, referente à proposição de lei número 24.253, 2019, quanto aos incisos 6 e 13 do artigo 42, às linhas A e C, E, de E a G, depois a linha I, J, L e M do inciso 5 do artigo 43, aos itens 1 a 20 da linha B do inciso 7 do artigo 47, ao parágrafo único do artigo 54 e aos artigos 94, 132, 133 e 134 e pela rejeição quanto às alíneas D, H e K do inciso 5 do artigo 43 e ao artigo 130. Esse é o relatório, senhor presidente e senhores deputados. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio. Em discussão, o veto. Com a palavra para discutir, deputado Dorgal Andrada. Na sua ausência, para discutir, deputado André Quintão. Também na sua ausência, para discutir, deputado Ulisses Gomes, com a palavra. Você acompanha aí, reunião extraordinária do plenário. Nesse momento, em discussão, o veto parcial do governador Romeu Zema sobre o projeto da reforma administrativa do Estado. Agora há pouco o parecer foi lido pelo deputado Elita Arquínio e agora o deputado Ulisses Gomes vai discutir também esse veto do governador a alguns pontos desse projeto da reforma administrativa. A laranja é boa. Ao todo, são 39 proposições na pauta para serem discutidas e votadas pelos deputados, mas, primeiramente, é preciso que esse veto seja discutido. Senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha, um bom dia a todas e a todos. Senhor presidente, nós tivemos, ao longo de quatro para cinco meses, a oportunidade de aprofundar, debater, de forma muito qualificada nessa casa e de forma muito responsável da parte da Assembleia Legislativa, toda a proposta do atual governo da reforma administrativa, meses de discussões, onde a Assembleia procurou, da melhor maneira possível, contribuir para que o governo tivesse efetividade, pudesse, de fato, na prática da sua reforma, ter aquilo que, ao longo do tempo, o governador vem dizendo, economia, eficiência. E, nesse sentido, não foi só nos debates internos aqui, mas a própria mídia divulgou, quanto a Assembleia contribuiu efetivamente para que isso se concretizasse. seja no corte real das secretarias, onde o governo divulgava um número que não era o que estava na lei e a Assembleia contribuiu, cortando as secretarias, diminuindo dentro daquilo que o governo tem colocado, de diminuição das secretarias, de 21 para 14, ao contrário do que o próprio governo ainda vem divulgando, que são 12, porque deixou dois órgãos do governo como instância de secretaria, então nós saímos de 20 para 14, mas uma contribuição da Assembleia. No que diz respeito à economia que o governo propunha fazer, e foi discutido aqui nessa casa, os próprios secretários que aqui vieram negociar reconheceram que o governo criou um cálculo de suposta eficiência de economia que estimulava uma economia em torno de um bilhão de reais ao longo de quatro anos. E o que, na verdade, foi comprovado que não era isso. A economia não passava de 30 milhões por ano, e a Assembleia procurou, dentro do debate democrático aqui na casa, propor alterações, e assim fizemos e aprovamos, dobrando essa economia. Mas o governo, mesmo depois disto comprovado, votado, continuou insistindo na suposta eficiência, e toda a sua bancada e o governo continuam dizendo que essa economia da reforma administrativa vai gerar esta suposta economia de um bilhão de reais aos quatro anos, o que não é verdade. Passou na Comissão de Fiscalização Financeira, os técnicos da Assembleia fizeram o cálculo, que nós aprovamos aqui na casa, uma economia que não chega a 15% desse valor. Importante, a Assembleia votou, é uma economia. O que a gente não pode é cair na onda de que essa economia tem essa dimensão gigantesca, e que, na verdade, não é. Mas, volto a dizer, a Assembleia procurou, ao longo do tempo, quase mais de quatro meses de debate, com toda a seriedade, a participação de todos os blocos e deputados, ao longo desses meses, oferecer ao governo condições de que a proposta de reforma administrativa tivesse, na sua essência, no seu teor, a efetividade que, no discurso, o governo tinha, mas que, na prática, ele não cortava. E algumas questões foram muito veementes entre os deputados naquele momento que nós votamos. Teve uma proposta de emenda importante, que, aliás, nós vamos destacar aqui, que surpreendeu a gente, o governador, vetar, que diz respeito ao percentual de contratação, de recrutamento amplo que o governo tinha. E é tese, proposta, bandeira, foi feito isso na campanha, mas durante o governo, o governador Zema dizendo que é contra o recrutamento amplo de profissionais, que iria diminuir isso, valorizar os profissionais concursados do Estado. E a Assembleia fez uma emenda, então, dando essa garantia ao servidor e contribuindo para que o discurso do governador fosse efetivamente concretizado, de que 70% dos cargos comissionados deveriam, então, ser contemplados, escolhidos entre os concursados, diminuindo para 30%, então, aqueles que o governador teria ampla possibilidade de escolha na sociedade, e assim pudesse, não só garantir que o seu discurso, a sua proposta e a sua bandeira fossem efetivados, mas, sobretudo, um papel importante de valorizar o servidor público. Fizemos isso, a Assembleia aprovou essa emenda, acho que a Assembleia, acho que não, nós tivemos aí uma responsabilidade muito grande ao propor isso, e foi, naquele momento, elogiada pelo governador. Ele entendeu, naquele momento, que era uma iniciativa positiva. O que nos estranha é que, passados alguns meses, o governador vetou, e os mais de 50 deputados que ali votaram, por mais que é natural um processo de construção, de mudança de ideias, a maioria está achando que isso não precisa. Mas, não tem como não aqui dizer da grande contradição, depois de tanto tempo que o governador afirma isso, publica isso, tem na base da sua identidade ideológica partidária, tanto a nível estadual, mas, sobretudo, do seu presidente nacional, um amplo discurso de referência nacional do seu partido, que isso é bandeira, que isso é importante, está lá publicado nas redes sociais do seu guru, presidente nacional. E, quando ele muda de ideia, ninguém mais fala disso. Ninguém mais fala disso. Então, o nosso bloco irá destacar essa emenda, achando que nós devemos manter a coerência da qual a maioria dos deputados, há dois meses atrás, votaram, e nós vamos propiciar a essa casa, de novo, a derrubada desse veto, sobretudo, desse dispositivo, por isso nós vamos destacar esse item, para que a gente mantenha essa coerência, seja da linha do governo, seja da linha do nosso bloco e da Assembleia. Então, esse é um dos encaminhamentos que nós faremos durante o processo de votação dos vetos, destacando este item. Uma parte do novo deputado Sávio Soda Cruz. Eu queria cumprimentar a V. Exª pelo encaminhamento da votação dos vetos, e fazer uma observação que o nosso bloco, inclusive, está um pouco desorientado em relação a alguns dispositivos que foram vetados, porque, ao mesmo tempo que o dispositivo era considerado puxadinho, imoral, ilegal, indecente, agora é indispensável. A questão do não usar funcionários de recrutamento amplo, agora não pode ter limites nos recrutamentos amplos. Então, a gente fica sem saber o que é importante, e fica com aquela dúvida, se, até em que extensão, a chamada nova política, que foi tão preconizada nas eleições do ano passado, não se confunde com a velha demagogia. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu não tenho dúvida do que o deputado Sávio aqui compartilhou conosco. Essa é a grande questão que nos impõe o debate aqui na Assembleia Legislativa. a contradição do discurso e a prática, e a proximidade ou distanciamento da sociedade, que cada vez mais vê na classe política essa contradição e aumenta a descrença, o distanciamento da sociedade, que, de forma maciça, respeitando a sociedade mineira, mais de 70% votou neste governo, a gente, obviamente, tem que respeitar essa opinião, num debate de segundo turno muito duro aqui na Assembleia Legislativa, sobretudo de quem disputava o segundo turno, de ataques, de enfrentamento duro, e que hoje compõe a base do governo, sustenta, lidera, coordena a base do atual governo, e aí a sociedade, esse é o desafio que a gente vive, como dialogar com a sociedade nessa tamanha contradição de discurso e prática, de partidos que o próprio governador questionou, criticou, que hoje lideram a base do seu governo, e o seu discurso, sobretudo nesse destaque que nós vamos fazer. E um outro, senhor presidente, que ele é mais contraditório ainda, diz respeito aos getons. Este, sim, teve uma ação dura, muito dura, do governador Zema, do candidato Zema, aí a contradição, candidato-governador, muito dura, a ponto dele chegar aí no cartório, registrar em cartório, publicar, dizendo que era contra, não só os puxadinhos de getons, para quem não sabe, a população que pode nos acompanhar, o getom é uma gratificação, um salário a mais, que os secretários, ao participar de conselhos, terão, podendo sair de 8 a 10 mil reais de salário, para 35 mil reais. E o governador, de forma dura, publicou, pediu voto, dizendo claramente, que não só era contra isso, como era contra o seu partido, e todos, de forma veemente, sempre criticaram, que não, além de ser contra os puxadinhos, que o governador, vice e secretários, não receberiam salários, até que todos os servidores, que até então tinham, e continuam tendo, seus salários parcelados, fossem regularizados. Isso não aconteceu, nenhuma das duas coisas, infelizmente, nem foi regularizado, o parcelamento dos salários dos secretários, e, muito menos, os governadores, secretários, secretários, vice e secretários, deixaram de receber salário. A Assembleia, ao tramitar, e ao votar aqui depois, a reforma administrativa, propiciou ao governo, com o apoio amplo, de 53 deputados nessa casa, a possibilidade, então, de a gente extinguir essa prática. Prática que vem de outros governos. Aí, será que é contraditório? Quem está na base, nós que fomos governo, poderia até chamar que sim, mas nenhum desses outros governos, usaram isso como bandeira. Não conseguiram regularizar, eu acho que é uma pauta, que a Assembleia pode sim, debater aqui, regularizar, o salário de secretários. É um salário, incoerente, com a competência, com a responsabilidade de secretários, eu acredito, acho importante, frisar isso, que neste momento, pela lei de responsabilidade fiscal, não é permitido que se vote, ou aumente o salário, mas é um salário, a ser questionado, desde o ex-governador AESC, que quis fazer graça em baixar salário, e mantendo esse puxadinho, ao chegar no Zema, que identificou nisso, uma bandeira a ser criticada, e ser mudada, mas que, ao chegar no governo, achou que tem que continuar do jeito que está. E aí eu acho importante, de repente, lembrar, o que o próprio governador Zema, falou. Vamos lá. Orgulho enorme estarmos aqui assinando um compromisso público, firmado em cartório, onde eu, o vice Paulo Branche, e todo o secretário, vamos estar abrindo mão dos nossos vencimentos, enquanto houver um funcionário, ou pensionista do Estado, recebendo atrasado. Onde eu, o vice Paulo Branche, e todo o secretário, vamos estar abrindo mão dos nossos vencimentos. Mentira! E a gente vai vivendo essa contradição na política. Volto a dizer, muito me impressionou nas propagandas do seu partido, do governador, a ampla defesa desta bandeira. a nível nacional, tem se tornado a grande referência ética, moral, por ser firme nessas economias, nessas posturas. Desde a história do palácio, que ele resolveu não morar, porque dizia que era para a economia, e mantém os gastos para a manutenção do palácio, e gerou um gasto ainda maior, porque ao morar num apartamento, a polícia militar tem que alugar casas, deputado Reitim, tem que montar uma estrutura, um aparato de segurança legítima, natural, necessária, acredito, mas que gera muito mais gasto. Só que o que vende para a sociedade é uma imagem de que precisa cortar privilégios. E o governador foi além, porque tão logo a Assembleia votou a reforma administrativa e cortou os getons, no dia seguinte, ao ter a publicação desta votação, ele elogiou a Assembleia, ele afirmou com a Assembleia, junto com os deputados do seu partido que votaram, e acredito que vão manter a coerência aqui de votar contra esse veto do governador, mantendo a coerência ideológica, eleitoral e de votação aqui, e assim a gente espera, para que a gente possa encerrar esse semestre que a Assembleia foi pioneira em muitos momentos, desde o início do ano, na questão da mineração, depois na reforma administrativa, fazendo o corte, agora afirmando cada vez mais o papel político de liderança da Assembleia Legislativa, é o que eu quero elogiar ao deputado, nosso presidente Agostinho Patrus, liderando um papel de estadista, um papel de liderança do nosso Estado, defendendo a importância da gente, dessa pauta de reconstrução de Minas Gerais, recuperando tudo aquilo que a gente perdeu com a Lei Candir, pauta essa que o governador até então não tinha levantado, não estava acreditando, e com o trabalho que a Assembleia Legislativa tem feito, e hoje foi um grande exemplo disso, a capacidade de liderança propositiva, de visão do presidente da Assembleia com o apoio de todos os deputados e deputadas, de ter na Lei Candir uma alternativa fundamental para a gente superar esse momento de crise em Minas Gerais. Crise que não é do dia para a noite, que não é do governo anterior, como o governador Zema quer insistir a todo momento, não descendo do palanque. Crise que o próprio secretário de fazenda dele afirmou claramente que se Minas Gerais não tivesse o déficit previdenciário que tem, Minas Gerais é superavitária. Ou seja, o próprio secretário dele, e aliás, esteve aqui no seu relatório, ele prova isso claramente do quanto o governo passado, o nosso governo, o governo Pimentel, conseguiu regularizar as contas em Minas, mas que o déficit previdenciário quebrou Minas Gerais. O déficit previdenciário, e obviamente em junção ao momento econômico e a falta de crescimento dos últimos anos do nosso país, que levou a esse problema que nós estamos vivendo em Minas Gerais. E aí nós temos nos bastidores, nos documentos, um argumento, mas para fora, para a sociedade, um enfrentamento político-eleitoral do qual o governador não desce do palanque. Então, aí muitas das vezes, no diálogo amistoso, de respeito, e até de admiração que eu tenho com muitos amigos aqui, a gente procura e é pressionado a deixar esse discurso de lado. Vamos deixar, a questão eleitoral passou. Agora, como deixar fatos concretos importantes como esse de lado, no que diz respeito ao papel eleitoral que o governador teve no seu discurso, se a todo momento, na pauta da crise, da discussão econômica que se faz, o governador e muitos líderes do seu partido insistem em fazer esse enfrentamento político-eleitoral, partidário. Então, nós vivemos dois pesos numa medida. Para nós, pedem a todo momento. Vamos deixar isso de lado, não vamos falar disso, não. Vou convidar os companheiros a ouvir de novo. Como deixar esse argumento tão forte do governador, então, candidato, que vai, registra em cartório, afirma, nós podemos, talvez, será que é um estelionato eleitoral? Porque se não tivesse uma eleição nesse meio termo, tudo bem, não aconteceu nada. Ele falou uma coisa lá, mudou de opinião aqui e não aconteceu nada. O problema é que, nesse meio termo, teve mais de 70% da sociedade que acreditou e votou. Aí, talvez, é simples. Vamos ouvir mais uma vez. Orgulho enorme estarmos aqui assinando um compromisso público firmado em cartório, onde eu, o vice, Paulo Branche e todo secretário vamos estar abrindo mão dos nossos vencimentos enquanto houver um funcionário ou um pensionista do Estado recebendo atrasado. Então, a sociedade mineira que nos acompanha, obviamente, você tem os extremos radicais e aí, é lógico, de um lado ou de outro que vão pautar. Então, a incoerência é só uma questão partidária. Eu queria dizer que não é. Eu queria dizer que isso aqui merece respeito ao ponto em que não é somente deixar de receber como foi prometido, é triplicar, é quadriplicar o salário de alguns secretários em detrimento de diversas categorias e funcionários públicos qualificados no nosso Estado que continuam recebendo salário parcelado. pela realidade econômica que a gente vive. Vamos reconhecer que a dificuldade que o Estado está tendo. Mas, para que a gente mantenha essa coerência, então, seja do governo, do seu partido e mesmo, com todo respeito aos colegas, deputados que aqui votaram, nós vamos voltar a essa discussão destacando especificamente esses itens durante a votação, repetindo essa mesma, esse mesmo discurso aqui para que a gente possa, minimamente, se a gente não consegue derrubar todos os vetos, mas esses, especialmente, a gente possa ter o apoio dos deputados e deputadas propiciando que eu acredito que a Assembleia, ao fazer o discurso que fizemos há dois meses atrás, a responsabilidade da qual a gente votou e a gente possa aqui manter. A princípio é isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai interromper a reunião para entendimentos, em seguida retornamos. Deputado Agostinho Patruso suspendeu a reunião para entendimentos em escolha e tem os recursos da lei Candir, já vem de algum tempo, foi formada até uma comissão aqui, vamos acompanhar aí. A reunião aqui no plenário foi reaberta pelo deputado Agostinho Patrus e na pauta 39 proposições, entre elas o veto do governador a alguns pontos da reforma administrativa. Vamos acompanhar. Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréa de Jesus, Bartô, Beatriz Serqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinha Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegada Ligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechi, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arcuíneo, Inácio Franco, Ione Pinheiro, Ione Pinheiro, Nesse momento aí está sendo feita a recomposição de coro para ver se há o número suficiente de deputados. Para discussão dos projetos, pelo menos 26, no caso aqui o veto do governador para que seja rejeitado, tem que ter pelo menos 39 votos contrários. Vamos acompanhar aí, estamos acompanhando essa reunião. Enquanto é feita a recomposição de coro, a gente falava agora há pouco aí sobre essa entrevista do presidente da Assembleia, Assembleia que já vem há algum tempo fazendo essa escolha aí pela Lei Candi, para que Minas receba esse recurso. Inclusive muitas atividades aqui, teve até comissão especial, né Marco? É uma aposta institucional clara da Assembleia neste momento em relação a uma junção de forças no Estado para que Minas cobre o seu direito a essa reposição de perdas da Lei Candi. O governador Romeu Zema se comprometeu mais recentemente com a questão, inicialmente ele não vinha tendo muito envolvimento, mas quando esteve aqui na Assembleia recentemente, no encerramento da Assembleia Fiscaliza, ele também fez coro a esse movimento mais amplo de articulação de poderes, de forças políticas do Estado e agora está empenhado de fato nessa articulação. O governador Romeu Zema deve inclusive procurar outros Estados exportadores para tentar construir uma pauta comum de reivindicações, uma proposta conjunta para ser levada nessa audiência de conciliação no Supremo no dia 5 de agosto. E também já deixou claro aqui na Assembleia mesmo que quer que os chefes de outros poderes do Estado, como o próprio presidente da Assembleia Agostinho Patrus, presidente do TJ, Nelson Messias, estejam com ele em Brasília no próximo dia 5. A gente pode dizer que nesse caso, pelo menos a Marcos, há uma união de forças muito grande por todo mundo envolvido aí. É importante essa união de forças, é importante que também os municípios participem dessa articulação, desse apoio, porque parte desses recursos também serão destinados a programas nos municípios, serão revertidos em favor dos municípios. Ok, continuamos acompanhando então essa recomposição de coro, está na segunda chamada aí para ver se tem um mínimo de 26 deputados para a sequência da reunião e 39 aí para votação no caso, havendo interesse de deputados, como há a gente vê, de derrubada de alguns pontos desse veto do governador, é necessária a presença e voto de pelo menos 39 deputados. Vamos acompanhar. Ione Pinheiro, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Ulisses Gomes, Só explicando aqui, a reunião tem que ter 39 votos, não apenas para derrubar, mas presentes aqui, né Marco? É, para que o veto seja apreciado, é necessário a presença de 39 deputados em plenário e uma eventual derrubada de veto precisa de 39 votos neste sentido. A número, portanto, regimental, vem à mesa os seguintes requerimentos solicitando votação destacada do deputado Ulisses Gomes, líder da minoria, para o veto ao artigo 132, e do deputado André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta, para o veto do artigo 133. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 7 do artigo 232 do regimento interno. Em votação, o veto aos incisos 6, 8 do artigo 42, as alíneas A, A, C, E, A, G, I, J, L e M, do inciso 5 do artigo 43, aos itens 1 a 20 da alínea B, do inciso 7 do artigo 47, ao parágrafo único do artigo 54, e aos artigos 94 e 134, comparecer pela manutenção. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o veto às alíneas D, a presidência vai submeter a matéria à votação em processo nominal. Em votação. O Marco, pelo que a gente está acompanhando aqui, de uma forma geral, deve haver a manutenção de alguns pontos e a rejeição de outros pontos vetados pelo governador. A maioria dos pontos que foram vetados pelo governador Romeu Zema devem ser mantidos, excetuando-se alguns deles que envolvem a criação de superintendências de meio ambiente em cidades do interior e também uma previsão de 3% da publicidade governamental para ser aplicada na Rede Minas e na Rádio Inconfidência. Esses pontos devem ser destacados em votação e há uma expectativa de que eles sejam derrubados. Ok. Ok. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, votaram não 6 senhoras e senhores deputados, portanto estão mantidos os vetos aos artigos. Registre-se voto não, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, voto as alíneas D, H e K do inciso 5º do artigo 43 e ao artigo 130, comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Marco, aí são questões ligadas à área ambiental, né? Pois é, na verdade estão sendo votados agora os dispositivos que tendem a ser derrubados pelo plenário, dispositivos do veto que tendem a ser derrubados. Eles envolvem a criação de superintendências regionais de meio ambiente nos municípios de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, de Passos, no sudoeste do estado, e em Manhoaçu, na região do Caparaó. Também envolve o veto do governador, um dispositivo que previa a destinação de 3% da publicidade governamental à TV Minas e à rádio Inconfidência. Nesse caso, são vetos que devem ser derrubados, é isso? Esses vetos devem ser derrubados, a gente observa a votação até o momento, todos os deputados presentes em plenário, quase todos eles, votando pela derrubada do veto, à exceção de parlamentares do Partido Novo. Tem que ter 39 votos para a derrubada, vamos acompanhar o resultado final, então. Votaram não 46 senhoras e senhores deputados. Registra-se o voto não, deputado Antônio Carlos Arantes. Votaram sim 3 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitado o veto às alíneas D, H e K do inciso 5 do artigo 43 e ao artigo 130. Em votação, o veto ao artigo 132, comparecer pela manutenção destacado. A presidência, para encaminhar com a palavra o deputado Ulisses Gomes. O nosso é branco. O nosso é branco. Você vai... A polícia falou isso, hein? Fala, vamos explicar. Vamos lá. Esse destaque aí, com relação à parte dos vetons, dos jetons, o deputado Ulisses Gomes vai fazer o encaminhamento. Nós tivemos a oportunidade de pautar isso na discussão dos vetos anteriormente, mas, obviamente, agora no destaque especificamente do veto, que diz respeito ao jeton. Então, eu queria compartilhar com os deputados, então, dos destaques dos vetos, nós estamos destacando exatamente aquele em que a pauta da contradição e do papel essencial da Assembleia Legislativa, ao propor essa mudança na reforma administrativa, votando com o apoio de 53 deputados, proporcionou ao governo do Estado não só o cumprimento do seu discurso, da sua proposta, mas da coerência do momento em que a gente vive em Minas Gerais. Então, eu queria compartilhar com os colegas deputados e deputadas, em especial com todos aqueles que nos acompanham, a contradição desse discurso do governador, em que está propiciando à Assembleia a oportunidade de se afirmar coerentemente aquilo que nós votamos na reforma administrativa, num debate amplo, democrático, participativo, em que a Assembleia, ao longo de mais de quatro meses, construiu, digamos assim, junto ao governo do Estado, uma reforma administrativa real, muito diferente daquela reforma em que o governo procura, nas redes sociais e nos discursos, levar para a sociedade, com uma economia faraônica que na prática não existe, cortes de cargos que no discurso é um e na prática é outro, corte de secretarias e, sobretudo, dos privilégios. Eu acho que essa é a grande pauta que a Assembleia tem neste momento, que vai além do discurso eleitoreiro do governador, mas tem como base principal essa posição eleitoreira, da qual o governador não sai do palanque, ele, seu partido e o líder do seu partido, nacionalmente falando, que a todo momento usa como referência esse corte de privilégios, mas que a Assembleia, seu partido e seus líderes aqui derrubam, o governador que foi contra, sou contra privilégios, sou contra isso, foi na campanha, ganhou voto em cima disso, foi no cartório registrar, registrar, afirmando a todo momento que isso não aconteceria, vende isso para a sociedade a todo momento, e quando a Assembleia veta, dá a oportunidade dele concretizar, e mais do que concretizar discurso, de manter coerência, a Assembleia vota isso, e o governador vai e veta a proposta da Assembleia. Cabe a nós, obviamente, aprofundar esse debate, eu queria aqui convidar os deputados, deputadas, todos que nos acompanham, e relembrar esse posicionamento do então candidato, com vários então candidatos, deputados, que estão nesse vídeo, quando, na campanha eleitoral, assumiu esse compromisso com a sociedade mineira. É um orgulho enorme estarmos aqui assinando um compromisso público, firmado em cartório, onde eu, o vice Paulo Branche, e todo secretário, vamos estar abrindo mão dos nossos vencimentos, enquanto houver um funcionário ou um pensionista do Estado recebendo atrasado. Particularmente, presidente, Lamento muito ter que expor, nesse nível de comentário, esse posicionamento. Agora, faço de cabeça erguida, porque somos cobrados a todo momento, em nome do Partido dos Trabalhadores, somos atacados a todo momento, por incoerência no olhar de alguns, pela situação do Estado, e quem, ao longo da campanha eleitoral, do início do seu governo, durante o seu governo, levantou essa bandeira, tem a oportunidade de manter uma coerência e cumprir aquilo que propôs, pessoalmente, como liderança, como governador, ideologicamente, com o seu partido, é exatamente aqueles que nos enfrentam, nos confrontam, não descem do palanque em nenhum momento e cobram da gente. Vocês querem só pautar essa questão eleitoral? Não é só essa. Essa é uma questão de essência. É uma questão histórica, uma questão de comprometimento, de transparência e de verdade. Aquilo que se fala, nós temos que cumprir. E o papel pelo qual nós estamos cumprindo aqui é exatamente o papel de compartilhar com a sociedade mineira o que a Assembleia, através do posicionamento do governador, propõe a votar. Manter uma coerência, cortar privilégios, proporcionar uma mudança e algo de fato novo para a sociedade, ou manter todo modelo que é criticado nas redes sociais, que é criticado publicamente, que é criticado no discurso. Mas não, a prática é outra. A prática dos puxadinhos, a prática das indicações políticas. E aí cria-se um marketing forte em cima dessa mudança, deste novo, onde, na verdade, a prática é a mesma. A prática é continuar as indicações políticas, faz-se um processo seletivo diante de um processo que sempre aconteceu. Vou dar um exemplo aqui, dentro da reforma administrativa, que nós estamos votando, esse veto especificamente, mas dentro das indicações das superintendências regionais de ensino. Sempre, sempre, em todos os governos, só é superintendente regional de ensino, profissionais que participam de um processo seletivo, sempre foi assim, que tem credenciamento, que são qualificados para aquilo. E, obviamente, dependendo da seleção, há uma indicação de A e de B. O que o governo está fazendo de diferente? Nada. Nada, porque sempre foi. Mas cria-se uma marca de novo, que está fazendo um processo seletivo. Processo é esse que sempre aconteceu. E as indicações, ao final, de quem passou no processo seletivo, passou dois, passou cinco, passou dez, em cada regional, qual é a indicação? A indicação do política. E onde está, neste caso, o problema de assumir isso? Porque é incoerente com o discurso. Mas a prática é a mesma. Então, o que nós temos, e vamos fazer isso ao longo de todo o nosso mandato, é mostrar que esse discurso não cola para a sociedade. Quando a gente vê posicionamentos radicais, o radicalismo ideológico da direita, que quer, a todo momento, dizer que isso aqui precisa, no caso do salário dos secretários, não é isso, aí começa a arrumar um jeitinho de arrumar um discurso para justificar aquilo que condenaram a todo momento. Aí chega com uma marca de novo, começa a fazer um discurso para a sociedade, que, me perdoe, que é enganoso, desrespeitoso, porque é mentiroso, para justificar a continuidade dessa prática. Então, quem condenou, quem levantou isso como bandeira, quem pautou isso como a pauta da moralidade, era a hora da oportunidade em que a Assembleia Legislativa, na absoluta maioria dos seus deputados, 53 deputados, ao votar a reforma administrativa nessa emenda, iniciativa do deputado Alencar da Silveira, não foi nem da oposição. Então, não é enfrentamento de oposição. A proposta pela qual o deputado Alencar da Silveira apresentou a esta casa, foi uma proposta séria, pautada não é num discurso meramente eleitoral do governador, do então candidato, que mudou totalmente, mas mudou propondo a nova política e continua no palanque, fazendo um discurso para a sociedade, enganoso, enganando a sociedade, porque mantém os mesmos privilégios que condenava. Mas é incoerente, faziam isso, quem fez ao longo dos outros mandatos, não quer dizer que a gente concorda. E muito pelo contrário, defendemos isso. Defendemos contrário, votamos pela mudança e vamos manter a nossa posição pela mudança, contrário a esse discurso do qual eu quero compartilhar mais uma vez com meus nobres colegas nesse final. Funcionário ou pensionista do Estado recebendo atrasado. Orgulho enorme estarmos aqui assinando um compromisso público firmado em cartório, onde eu, o vice Paulo Branche e todo secretário vamos estar abrindo mão dos nossos vencimentos enquanto houver um funcionário ou pensionista do Estado recebendo atrasado. Eu queria encerrar parabenizando o nobre deputado Alencar da Silveira Júnior pela essa iniciativa, aos nobres colegas, deputadas e deputados que compreenderam essa proposta ou aprovarem a mudança na reforma administrativa. E convido, compartilho aos deputados e deputadas aqui presentes para que a gente derrube esse veto proporcionando ao governo a manutenção ideológica, cristalina daquilo que ele propõe ao novo modelo de política no nosso Estado, mas, sobretudo, aquilo que a Assembleia entendeu como algo coerente e importante no momento político em que a gente vive de crise em Minas Gerais. Senhor presidente, para encaminhar, com a palavra, pela ordem, deputado Sávio Souza Cruz. Senhor presidente, nesse veto estão dispositivos que surgiram na legislação, na proposta de legislação, por iniciativa do nosso bloco, o Bloco Minas tem História. Deputado Alencar, atendendo uma importante informação que o governador trouxe à população mineira, de que era um absurdo os secretários acumularem vencimentos com jetons, que era um puxadinho, que era algo imoral, que era algo indecente, deu ao governador um instrumento para que essa prática, tão comum nos governos passados, pudesse ser evitada daqui para frente. Também atendendo discursos do governador, eu mesmo apresentei o projeto, limitando em 70% o mínimo de funcionários efetivos a poderem ocupar os cargos nas secretarias meio, esse número caindo para 50 nas secretarias fins. Mas nós estamos diante, senhor presidente, colegas, de uma situação inusitada. O governo vive uma espécie de esquizofrenia política, um transtorno bipolar administrativo. Aquilo que era puxadinho, que era indecente, passou a ser indispensável. Aquilo que era uma prática desejável, não ter acompanheirada os recrutamentos amplos na administração, já que bastavam o nosso corpo de servidores efetivos, já não basta mais, e o governo fala que é irrenunciável que mantenha a faculdade de nomear os servidores amplos e possa levar a acompanheirada, a nova acompanheirada para ocupar os cargos no governo. Então, são dois dispositivos que surgiram no nosso bloco. E o nosso bloco tem dificuldade de entender esse transtorno bipolar, tem dificuldade de entender essa esquizofrenia, de tal maneira que eu decidi, senhor presidente, eu vou votar em branco, porque eu já não entendo mais nada, mas vou liberar o nosso bloco para votar cada um com aquilo que puder entender e com qual momento da fala esquizofrênica do governo se identifica mais proximamente. Assim, liberando o nosso bloco, eu anuncio as razões do meu voto em branco nesses dispositivos que foram destacados. Com a palavra, pela ordem, deputado Bartô. Presidente, só para constar aí os votos passados, que foi o sim, deu problema na minha maquininha, só para poder constar como sim os votos passados. Obrigado. Ok, deputado Bartô. Com a palavra, pela ordem, eu quero dizer aos deputados, nós estamos passando a palavra pela ordem, porque nós estamos já no encaminhamento da votação e só teriam a palavra aqueles que colocassem somente um deputado para se posicionar contrário, que foi o que fez o deputado Ulisses Gomes, um deputado para se posicionar a favor e o relator. Mas, nesse espírito democrático, vou passar a palavra pela ordem ao deputado Bruno Engler, em seguida ao deputado Carlos Pimenta e, logo depois, a deputada Bia. E aí vamos entrar em votação. Obrigado, senhor presidente. Eu faço uso da palavra hoje para encaminhar o voto pela derrubada do veto em relação ao jeton. E explico. Há pouco tempo foi votado no Congresso Nacional a reforma da Previdência. O governo federal construiu um acordo para que a reforma pudesse passar. Não foi a reforma de mais de um trilhão, mas foi uma reforma de 900 bi que foi aprovada. E o Partido Novo votou contra todos os destaques, votou pela reforma integral, dizendo ser contra privilégios, e ainda fez uma grande campanha de que só o novo é novo, o novo muda. Ataques ao meu partido, PSL, com a hashtag PSL traidor, ataques aos deputados federais do nosso partido, que não teriam compromisso com a reforma. Só quem demonstrou o verdadeiro compromisso com a reforma foi o Partido Novo, que é o único partido coerente. Aí eu peço, olhem para Minas Gerais. O Novo é muito bom para atacar pedra quando não estão no governo, para atacar as construções, para dar viabilidade ao Congresso. Agora, quando tem a cadeira de governador, aí pedem a nossa compreensão, a nossa leniência. Quer dizer, mudar condições de professores, de policiais, é privilégios. Agora, jetom para secretário não é privilégio, não. Jetom para secretário é necessidade. Isso daí é uma piada de mau gosto. Eu vou votar com os princípios do Partido Novo, ajudando o governo do Novo a ser efetivamente novo, contra os puxadinhos, que eles tanto chamam, e contra o jetom. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, eu entendo que, nesse momento, não está em julgamento a ideologia do Partido Novo, não está em julgamento nada que possa caminhar por esse lado. Nós estamos vivendo aí um momento de recuperação de Minas Gerais. Depois que veio o Vindaval dos últimos anos, nós estamos vendo que o Estado, ele começa a se recuperar. E, aproveitando a oportunidade que nós tivemos, com a presença dos secretários, eu fiz questão de participar da maioria dos debates do Minas Fiscaliza, eu quero confessar que os secretários que aqui estiveram, debateram com os deputados, eles são de uma capacidade que há muito tempo nós não vimos aqui no nosso Estado. Pessoas que se integraram, pessoas que estão fazendo o melhor por Minas Gerais, ajudando a recuperar um pouco esse Estado que parecia que nós tivemos uma guerra em Minas Gerais, o Estado estava todo acabado, e nós estamos vendo aí uma recuperação. Eu, a princípio, eu estava com esse pensamento de não proporcionar a oportunidade do Getom, mesmo porque foi o meu companheiro de partido, Alencazim, que, num raro momento, de felicidade, apresentou a emenda, até mesmo para suscitar o debate. O Alencazim não está aqui hoje, mas não importa. Eu vou votar pela manutenção do Getom, e espero, presidente, que esse Getom perdure apenas esse ano. É importante que o governador, ele se invista de coragem para encaminhar para casa um projeto recompondo, reconstituindo o salário do secretário. Nenhum secretário competente como os que nós tivemos aqui, que muitos deles são de fora, eu tive, por exemplo, o secretário Custódio Matos, que mora com a sua família lá em Juiz de Fora e passa toda semana aqui, nenhum secretário consegue sobreviver com o salário que ele recebe como secretário. E eu acredito, eu tenho plena convicção, se fossem secretários incompetentes, secretários que não estivessem cumprindo as suas obrigações, eu ia cortar o Getom, pelo menos o meu voto, com o meu voto. Mas eu quero votar pela manutenção do Getom, e esperamos que o senhor possa convencer o governador, se for possível que a casa tome essa iniciativa, acredito que não, para que o governo possa fazer uma recomposição através de um projeto encaminhado à casa dos salários, e aí sim nós acabaremos com o Getom. Até o final do ano, o Getom, mesmo com toda a polêmica, ele é necessário para manter os bons secretários trabalhando por Minas Gerais. Com a palavra pela ordem, deputada Beatriz Serqueda. Obrigada, presidente. Bom dia, bom dia aos colegas parlamentares. Presidente, muitas vezes eu acompanhei as votações pelas galerias, e era muito difícil explicar a nossa categoria, que sempre fazia muitas lutas, por que que aqui tinha um comportamento e uma votação no primeiro turno, o governador vetava, e ao retornar essa casa, a opinião da casa também se alterava. Nós vivemos isso na tentativa de manter questões importantes que eram vetadas pelo governo, voltavam à casa, e nós, acreditando que a casa manteria a coerência do primeiro turno, havia uma mudança de comportamento. Então, eu quero, com isso, dizer que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, vamos manter a coerência da votação em primeiro turno, votando contra os Getós. Segundo, eu quero manter a minha coerência, daquela que sempre criticou o acúmulo de salário com Getós. A gente não resolve discussão salarial com acréscimo de Getós, porque, se for pelo debate da capacidade, as professoras da educação básica têm a capacidade para ganhar o salário do deputado ou ganhar o salário da secretária de Estado da Educação. Então, o debate não pode se dar em torno da competência de um secretário versus o outro, porque eu acho que não é o melhor caminho. E eu venho aqui fazer o debate sobre Getós, porque o governador Zema, ele está em dívida com o funcionalismo, dívida que precisa ser encarada por nós, sob risco de toda tensão vir para essa casa no segundo semestre. É um governador que disse e registrou em cartório que, se ele, o seu vice, os seus secretários, não receberiam salários enquanto houvesse parcelamento de salários. seis meses depois, não só salários, mas nós estamos discutindo o acréscimo de jetons aos salários dos secretários de Estado. Nenhuma, nenhuma política foi feita em relação aos servidores. A verdade é que hoje os servidores públicos são completamente ignorados na política do governo Zema, porque pregam uma política contra o servidor público e contra os serviços públicos. a carta do governador Zema aos deputados federais pedindo não só a aprovação da reforma da Previdência, mas a inclusão dos servidores públicos, ou seja, dos estados e municípios à reforma em discussão em Brasília, é uma afronta aos servidores e aos serviços públicos. É preciso estabelecer um processo de diálogo, de discussão, de negociação e avançar em direitos, não nos chantagear dizendo que agora só pode discutir salário se aprovar o regime de recuperação fiscal. O governo Zema é um governo de permanente chantagem. A reforma administrativa era essencial. Sem ela, o Estado não avançaria. Nós fizemos um processo intenso, audiências públicas, aprovamos a reforma administrativa. Curiosamente, o governo Zema demorou tanto a sancionar ou a vetar. Eu acreditava pelo processo robusto, pela dedicação de todos nós, com diferentes posições à reforma. Teria ficado uma reforma à altura do que o governador pedia, inclusive, de diminuição de despesas. Não. Vieram vários vetos que, novamente, a Casa volta a debater. Acho incoerência nisso também. Aquela reforma que era essencial não é mais, porque ela não geraria os mais dois milhões de economia. Não era verdade, nunca foi verdade. E agora vai vir uma nova chantagem no segundo semestre, que sem o regime de recuperação fiscal não tem salário em dia, não tem possibilidade de acontecer absolutamente nada. E um governo frágil no debate da Lei Candir. Se não fosse a Assembleia Legislativa, se não fosse a liderança do Poder Legislativo, esse debate da Lei Candir não estaria sendo feito com a devida responsabilidade, porque eu acompanhei a exceção de duas audiências, todas as reuniões da Assembleia fiscaliza. E é inegável o desprezo que os secretários de Estado representando o governador tiveram em relação à Lei Candir. Não acreditamos, não vamos receber, não é algo que está no nosso horizonte. Foi isso que nós ouvimos os secretários de Estado durante o debate aqui. Não tem proposição, não tem propostas em relação à economia do Estado, a não ser entregar tudo para a iniciativa privada. Fora isso, não há propostas. Então, por coerência em relação àqueles que eu represento, que são servidores públicos, uma categoria que está com muitas dificuldades, que daqui a pouco eu vou dizer, em relação ao debate da reforma administrativa, nós estaremos nos posicionando contra os jetons. Quer discutir salário? Vem para essa casa, porque nós vamos discutir a Constituição, que determina o piso salarial das professoras, nós vamos discutir o salário do funcionalismo público e vamos discutir o salário dos secretários. Eu já aprendi que aqui a gente não tem medo de discutir nada. Nós não temos nenhum problema em nenhuma discussão. com a palavra pela ordem do deputado Dorgal Andrade. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Caros colegas, o atual governador prometeu muito em sua campanha e a gente percebeu que ele não tem cumprido suas promessas, mas uma delas ele registrou em cartório. Então, isso é muito sério, mas pelo menos isso vai ficar registrado por muitos anos para que a gente possa perceber que a ideia e os princípios foram quebrados logo no início do mandato. Senhor presidente, sabemos que os secretários em sua grande parte são realmente muito técnicos e merecem sim um bom salário. O que nós não podemos aceitar é secretária, Júlia Santana, secretária de Educação, por exemplo, fazer chantagem dizendo que se ela não receber os getons, ela deixaria a pasta. Ora, quando a proposta foi feita por governador ainda em campanha, nem mesmo os próprios salários os secretários receberiam, até o ajuste do funcionalismo público. Então, senhor presidente, nós temos que observar a posição também dos secretários. Quem é ali que tem um comprometimento de verdade com o Estado de Minas Gerais? Eu sei que muitos ali já também se posicionaram que abririam mão do próprio salário e continuariam trabalhando, mas essa é outra questão. E, senhor presidente, os conselhos fiscais, administrativos, são conselhos sérios e que devem contar com pessoas que vão analisar com profundidade os objetivos das empresas, com profundidade o balanço das empresas. E será que depois de dito pelo governador que ele precisaria da competência de 24 horas de dedicação nas pastas devidas dos secretários, de onde é que vai sobrar tempo para essa devida profunda análise dentro dos conselhos? Os secretários, então, agora vão deixar suas pastas em diversos momentos para trabalhar em conselhos. Será que isso é justo? Será que é dessa maneira que nós vamos tirar minas do buraco? Eu acho que nós precisamos de pessoas nesses conselhos que vão ter um comprometimento e vão ter tempo a gastar porque esses conselhos também são importantes. Mas, senhor presidente, essas são minhas palavras. Fica aqui registrado que os princípios do Partido Novo estão sendo quebrados pelo governador, atual governador Romeu Zema, e que ele está enganando milhões de pessoas daqui no nosso Estado que confiaram o voto dele. Teve, se eu não me engano, 70% da aprovação dos mineiros, então são 70% dos mineiros enganados. Mantenho aqui a minha coerência, em caminho pela derrubada deste veto. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Com a palavra pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu me senti no dever de vir aqui à tribuna manifestar porque eu mesmo provoquei, através da iniciativa nossa na Comissão de Administração Pública, porque eu entendo que realmente um secretário de Estado não pode ter um salário irrisório de R$ 10.500,00 bruto. Provoquei, inclusive, concitei os colegas membros da Comissão de Administração Pública que assinassem o requerimento junto conosco por entender que realmente é incompatível e seria hipocrisia nossa entender com o secretário de Estado. Enquanto isso, presidente, a Procuradoria Geral de Justiça aqui em Minas, ou seja, o Ministério Público Estadual, deputado Cleitinho, acaba de publicar um edital para concurso de promotores de justiça cujo salário inicial é de R$ 30.000,00. Promotor de Justiça substituto, R$ 30.000,00. O juiz também que acaba de ingressar na magistratura aqui em Minas Gerais tem um salário de R$ 30.000,00. Não é um secretário de Estado com toda essa responsabilidade deveria ganhar isso. Mas o governador Romeu Zema ele cometeu um erro gravíssimo ao ir ao cartório ao documentar e dizer olha os nossos secretários não receberão e nem eu nem o vice enquanto o salário dos servidores não estiverem em dia. Não está em dia governador. Nós fazemos um apelo ao senhor pague no quinto dia útil que é direito do servidor e obviamente é bom que todos saibam agora a partir do mês de agosto já começam mobilizações da segurança pública para cobrar do governador o pagamento do quinto dia útil e a reposição de pesos inflacionários. Obviamente nós não queremos nem mais discutir o pagamento em dia do 10 terceiro que isso aí para nós já deve ser fava contada. No entanto presidente o governador precisa ter coragem da mesma forma que ele teve coragem de ir no cartório dizer e pregar a mentira ele deve deputado Carlos Pimenta não mandar projeto de lei esta casa porque a iniciativa é privativa da mesa da assembleia para fixar o salário dos secretários de estado do governador e do vice governador se a competência é privativa da mesa ele tem que mandar para essa casa um ofício uma mensagem fundamentada com as suas razões ali expostas dizendo nós precisamos adequar o salário do secretário de estado ou seja o que ganha um deputado estadual ou o que ganha um promotor ou um juiz de primeira instância mas ele tem que provocar a mesa e ele está com medo de fazer isso ele não está tendo coragem de fazer isso agora eu não posso aqui deputado João Leite como deputado que fez oposição ao governo passado aqui de forma ferrenha eu não posso dizer também negar aqui que Elvércio Miranda de Magalhães do governo passado Marco Antônio Afonso Bicalho que era secretário da fazenda e não de fazenda porque ele ficava muito mais tempo na fazenda do governo passado mamavam nas tetas dos jetons aqui por muito tempo até coronel da polícia militar ex-comandante da polícia militar mamava também lá no conselho da SEMIG o tal do coronel Marco Antônio Badaró Bianchini também recebia dinheiro ou seja a turma do governo passado do governo Pimentel recebia poupundas ou verbas do conselho não Afonso Bicalho Sebastião Elvespe ganha 74 mil reais deputado Cleitinho Elvespe Miranda de Magalhães secretário pelo planejamento de gestão 74 mil reais que eles mamaram aqui 4 anos nos jetons então presidente o que o governador tem que fazer ter um pouquinho de coragem encaminhar essa casa o ofício a vossa excelência pedindo a vossa excelência e os membros da mesa que possa deflagrar o processo ele tem que ter essa coragem porque não pode continuar do jeito que está obviamente o meu encaminhamento também presidente é para a derrubada do veto para o governador não cometer esse erro mais de virapluco e aí ao passo que ao mesmo tempo que fazia esse compromisso achincalhava todo o restante da classe política então os deputados também tem que ter um pouco de hombridade os deputados tem que ter um pouco de hombridade principalmente os deputados veteranos tem que ter um pouco de hombridade e agora dizer não governador e derrubar o veto para encaminhar para encaminhar o último a falar antes da votação deputado cristiano presidente eu quero dialogar com os colegas deputados sobre esse veto vamos lembrar que essa casa ela aprovou o fim dos jetons em consonância com aquilo que havia sido proposto pelo governador Romeu Zema no seu plano de governo dentro de uma série de propostas que ele o fez para vencer as eleições registrando em cartório filmando para uma nova política para o povo de Minas Gerais o governador Fernando Pimentel utilizou dos jetons mas em nenhum momento na sua campanha disse que era contra no passado governador Anastasia Alberto Pinto Coelho inclusive deputados que criticam os jetons na época do Pimentel eram da base do Anastasia que tinha também o jeton mas todos esses que passaram não fizeram demagogia falando que era contra que não ia utilizar desse expediente isso nós temos que dizer aqui o governador Zemo disse e aí essa casa compreendendo então que deveria alinhar com aquilo que tinha sido proposto e vitorioso nas urnas impôs o fim do jeton e acho presidente que o jeton como um dispositivo para melhorar salário complementar salário de secretário é um equívoco porque você coloca por exemplo no conselho da CEMIG o secretário de educação sem demérito a capacidade que a secretária tem não estou fazendo juízo dessa capacidade mas olha o secretário de educação compõe o conselho de uma empresa de energia secretário de saúde depois eu compõe o conselho de uma empresa de energia eu não acho que isso é o bem do interesse público que é proposto pelo partido novo não entendo que seja assim mas também concordo que o salário pago ao secretariado é um salário baixo pelos desafios que tem é verdade pelas responsabilidades o cara assina está ali o CPF e responde inclusive juridicamente por isso mas qual que é o caminho o caminho então é a gente criar os puxadinhos os jetons e outras coisas para complementar o salário ou a gente tem condição de fazer uma discussão séria aqui na assembleia do que seria uma remuneração adequada para o secretariado de Minas Gerais olha o que está impondo para nós a gente vota o fim do jeton aí o governador fala que errou pede desculpa agora quero que vocês votem ao favor para derrubar o jeton como é que a gente fica enquanto poder legislativo como é que é essa questão da nossa independência da nossa autonomia não haverá nenhum prejuízo para aquilo que o governador precisa que é valorizar um secretário para ter bons quadros eu topo fazer esse debate aqui presidente foi bem lembrado aqui pelos colegas compete a mesa diretora e estabelecer qual vai ser a remuneração do secretariado e acho que o governador encaminhando aqui um pedido nós temos a condição de fazer essa conversa eu não tenho problema quanto a isso agora eu acho que este movimento que foi feito o governador propõe no fim do jeton vença uma eleição a gente vota o fim do jeton aqui agora ele volta e pede não tem jeito não tem jeito então acho que os colegas precisam pensar como é visto o poder legislativo a opinião pública comparado com o que nós temos feito volto a dizer estou tentando ter uma coerência no discordo de uma boa valorização do secretariado mas discordo do método discordo da forma discordo da prática porque olha nós estamos falando do jeton mas teve outras questões colocadas em campanha pelo governador que agora vai mudando vai mudando e vai alterando e não é mais nada disso talvez o governador não esteja nem errado no que ele está revendo mas está errado no que foi dito e por isso vencer as eleições tem que sim pedir desculpa ao povo de Minas Gerais agora cabe a nós como poder legislativo também dizer como nós queremos que as coisas aconteçam o congresso nacional tem feito isso liderado pelo presidente da câmara Rodrigo Maia tem divergências com o Maia mas acho que ele tem empoderado o poder legislativo e o congresso nacional isso tem sido importante porque tem moderado um pouco algumas maluquias que o governo federal às vezes tenta implementar e acho que nós aqui nós estamos no mesmo caminho quando nós aprovamos aqui o assembleia fiscaliza votamos o primeiro projeto nosso foi o projeto das barragens quando lá atrás votamos as emendas impositivas e hoje o presidente tem assumido a agenda da lei Candir que eu tenho plena concordância e caminho junto nessa mesma tese e acho que nós temos que dizer para o governador nós vamos discutir essa proposta da questão da remuneração secretariado mas não vai ser nesse processo nem dessa forma porque sinceramente acho que vai ser um grande constrangimento dizer para o eleitor eu voltei lá atrás o fim do Getô mas o governador pediu então eu voltei com o Getô como é que é isso? então não havia convicção convicção de mérito havia apenas uma circunstância política se há convicção de mérito nós temos que derrubar o veto dos Getô obrigado presidente em votação o veto o artigo 132 comparecer pela manutenção a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação nesse momento então em votação esse veto com relação a reforma administrativa especificamente a questão do Getô né Marco que pelo visto deve ser pela derrubada é isso? pela manutenção do veto é vamos ver como vai se encaminhar a votação muitos deputados se posicionaram individualmente pela derrubada do veto há uma nítida divisão no plenário em relação a esse tema lembrando que é um veto que envolve a proibição do uso dos Getô que são as gratificações por participação em conselho de estatais como complemento de remuneração a secretários de estado é preciso pelo menos 39 votos para a derrubada do veto vamos acompanhar o resultado final então já estamos na segunda votação é pelos votos registrados até o momento a tendência é pela manutenção do veto vamos aguardar votaram sim 33 senhoras e senhores deputados votaram não 14 senhoras e senhores deputados um deputado votou em branco portanto está mantido o veto do governador ao artigo 132 em votação o veto ao artigo 133 comparecer pela manutenção destacada a presidência vai com a palavra para encaminhar declaração de voto pode declaração de voto pode vossa excelência vota sim ou não para poder fazer a declaração mesmo assim a declaração é no final ok obrigado em para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueiro mais uma vez presidente ainda bom dia os colegas bom dia bem gente nós vamos nós destacamos essa votação no regime na reforma administrativa eu acho que também por um dever de coerência é o debate de que determinado percentual de cargos comissionados ou dades sejam vinculados a servidores efetivos para fazer esse debate eu queria dizer da especificidade do estado de Minas Gerais nós temos uma trajetória longa de precarização da ocupação dos postos de trabalho no serviço público no estado temos uma trajetória longa de não realização de concursos públicos temos uma trajetória longa de mesmo com concursos públicos em vigor a não nomeação de concursados para ocupar esses cargos qual é a consequência deste processo a consequência é a precarização da prestação dos serviços públicos a consequência é a possibilidade de processos em massa de demissões como aquele promovido pelo Zema ao demitir quase 10 mil trabalhadores em educação pelo não início com o mesmo número de matrículas da educação de tempo integral a possibilidade é o fechamento da educação de jovens e adultos no noturno pela semestralização e é só decidir não continuar programas então o fortalecimento dos serviços públicos através de nomeações de concurso público é estruturante e portanto a sua valorização ao colocá-los em situações de chefia de confiança e valorizar aquele servidor da carreira é fundamental porque quando é o servidor da carreira se nós estamos falando em otimização de recursos em economia de recursos o Estado já investiu nesse servidor em formação continuada em avaliações periódicas de desempenho em processos de gestão já há um investimento naquele servidor para a realização de tarefas de gerência de comissão de acompanhamentos em relação às políticas públicas então a manutenção de percentual elevado como aí está de ocupação de idades de cargos comissionados por servidores públicos só faz bem a administração pública se nós privilegiarmos aqueles que não estão na rede aqueles que não estão no serviço público trazendo-os para cargos comissionados no final não faz bem não porque nós estamos privilegiando a ideia do não concurso nós estamos privilegiando a ideia de não pressionar por nomeações há áreas inteiras que alguém pode argumentar que não tem número de servidores para ocupação desses cargos só fazer concurso só nomear eu estou numa categoria e a represento nesta casa onde nós temos mais de 170 mil designados contratos temporários que mesmo conquistando nos últimos quatro anos 60 mil novas nomeações nós ainda temos esse quadro para vocês perceberem como é estrutural todos que gostam e querem falar sobre educação para a gente conhecer o conteúdo da educação mesmo com a conquista de 60 mil nomeações nos últimos quatro anos nós permanecemos com um quantitativo enorme de trabalhadores designados acho que a tarefa nossa enquanto parlamento a defesa dos serviços públicos dos seus servidores da dita eficiência que é colocada aqui como uma meta de gestão você faz eficiência quando você valoriza o servidor de carreira e esta essa emenda que nós aprovamos no primeiro turno é uma possibilidade importante não acho que o governo tem discricionariedade para ampliar tantos cargos comissionados e gratificações com servidores não efetivos vamos valorizar aqueles que já dão a vida pelo serviço público a professora dá a vida pelo serviço público porque ela é uma vida de 25 de 30 anos o início do ano letivo em 2019 só foi possível porque nós tínhamos servidores de carreira ocupando as superintendências regionais de ensino pessoas que conheciam o cotidiano e que não caem sem o conteúdo sem o histórico daquela realidade daquele local daquela pasta então a perspectiva do fortalecimento das nomeações dos concursados dos serviços públicos e valorizar os servidores públicos que os servidores públicos são patrimônio do estado são patrimônio da sociedade os governos passam os servidores públicos permanecem quanto mais nós os valorizarmos melhor será para o serviço público e por fim presidente eu quero registrar e agradecer a votação anterior duas votações passadas que nós tivemos aqui onde nós com muita coerência derrubamos o veto do governador mantendo mantendo 3% dos recursos destinados a publicidade a rádio em confidência e a TV Minas é uma coisa muito estranha o governador não querer investir publicidade na sua própria estrutura de estado mas sabiamente nós derrubamos esse veto viva a rádio em confidência viva a TV Minas e vivam os servidores e servidoras públicos que são fundamentais para a prestação de serviços públicos ao nosso povo com a palavra o deputado André Quintão bem presidente nós votamos pela derrubada do veto anteriormente na questão dos getons questão de coerência votamos assim no plenário e agora trata-se de um outro veto importante eu pediria uma reflexão dos deputados das deputadas porque trata-se exatamente de valorizar os servidores efetivos do governo ao disponibilizar um número maior de cargos de recrutamento amplo para serem preenchidos por eles e não por pessoas que não tem vínculo direto com o Estado então isso é um estímulo ao aperfeiçoamento a dedicação dos servidores do Estado ao mesmo tempo que significa uma possibilidade de economia porque quando você coloca um servidor para ocupar esse cargo você também contribui para a economia nos recursos públicos o que a gente está percebendo com relação ao governador Zema é uma incoerência na campanha fala uma coisa e no governo faz outra coisa eu acho que as posições tem que ser defendidas o deputado cristiano abordou bem isso aqui o caso do jeton tinha jeton no governo anterior tinha mas ninguém do governo anterior prometeu em campanha acabar com jeton nós reconhecemos o salário baixo eu até não acho que é irrisório não irrisório é salário mínimo mas vamos dizer que há um desnível entre o mercado secretário de outros Estados agora na questão da ocupação do cargo eu acho que é inclusive uma bandeira do partido novo partido novo fala muito em meritocracia então eu espero que haja uma coerência essa emenda inclusive não foi o nosso bloco que apresentou essa emenda está dando chances ao governo de Minas de praticar a meritocracia então eu não entendi o veto do governador nesse nesse aspecto nos secretários ele errou no veto no meu entendimento que ele prometeu uma coisa na campanha para ganhar voto ganhou o voto virou governador está fazendo outra mas tem o argumento secretário secretário vai sair mas agora não tem não se trata disso é ocupação de cargo nós temos muita gente boa na máquina pública governador na entrevista essa semana com o Dávila ele falou que o motor é muito bom que ele está impressionado com a qualidade dos servidores então para que vai trazer gente de fora eu queria até ver a opinião do João Amoedo nessa questão ele dá muito palpite aqui em Minas será que o João Amoedo é contra a meritocracia eu não estou entendendo então eu vou aqui pedir que a gente pudesse manter também a nossa coerência e votar igual nós votamos na votação original na votação original nós votamos a favor da emenda o que mudou nesse mês eu queria que alguém me explicasse qual o argumento brilhante que apareceu promete que não vai receber o secretário não vai receber e recebe fala que getom é puxadinho a assembleia acaba com o getom veta o dispositivo do getom faz processo seletivo entre aspas processo híbrido é uma modalidade uma figura nova é um processo seletivo híbrido um dia alguém me ligou e perguntou como que era pergunta lá para o partido novo eu não estou sabendo não é híbrido é um processo seletivo por empresas que prestam serviço voluntário uma espécie de filantropia filantropia pública vai lá e recruta inclusive parece que o deputado sabe vai ter uma audiência pública para tratar desse assunto dia 14 hoje na CPI nós vimos a defensoria privada o servidor da Vale foi lá e a Vale mandou advogado eles não queriam advogado não nunca vi defensoria privada a Vale disponibilizou o servidor não não quero advogado da Vale aqui não então agora nós estamos tendo também essas novidades aí né processo seletivo híbrido puxadinho que não valia fica valendo e agora prejudicando o servidor então peço voto aí para a gente pelo menos nessa né a gente manter a coerência em votação o veto ao artigo 133 comparecer pela manutenção destacado a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Marco Antônio mais um destaque aí com relação ao veto do governador né agora está sendo analisado o veto em relação ao dispositivo que previa a ocupação de 70 a 50% dos cargos comissionados em secretarias de estado por servidores efetivos na justificativa do veto o governador argumentou que o estado já dispõe de outros mecanismos de valorização do servidor de carreira e que é importante trazer novos talentos para funções temporárias do estado segundo a chamada em votação pelo que observamos nos votos registrados até aqui votação ocorrendo em segunda chamada esse veto também deve ser mantido votaram sim 37 senhoras e senhores deputados votaram não 11 senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto ao artigo 133 iremos agora a votação de projetos de deputados a presidência faz um apelo para que todos aqui permaneçam para que nós possamos votar também os projetos dos deputados votação em segundo turno do projeto de lei número 5.434 de 2018 deputado João Magalhães que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Manhoaçu a comissão de administração a comissão de administração pública está perguntando o João a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em votação o projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação segunda chamada de votação em votação os deputados estão votando um projeto do deputado João Magalhães que trata da sessão da transferência para o município de Manhoaçu de um trecho de uma rodovista do AMG 111 são cerca de 5 km para a instalação de uma via urbana uma transferência desse trecho do Estado para o município votaram sim 48 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto de lei número 5.434 de 2018 votação em primeiro turno do projeto de lei número 939 de 2015 do deputado Sávio Souza Cruz que dispõe sobre a divulgação na internet dos valores arrecadados pelo Estado com ICMS incidentes sobre a tarifa de energia elétrica a comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou a comissão de defesa do consumidor opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da comissão de justiça emendada em plenário voltou o projeto a comissão de defesa do consumidor que perdeu o prazo para emitir parecer sobre a emenda número 1 nos termos do artigo segundo do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental em condições senhor presidente com a palavra o relator deputado Cássio Soares senhor presidente nobres parlamentares colegas parecer sobre a emenda número 1 apresentada em plenário ao projeto de lei número 939 barra 2015 de autoria do deputado líder Sávio Souza Cruz o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a divulgação na internet dos valores arrecadados pelo estado com o ICMS da energia elétrica na forma que menciona a proposição foi distribuída às comissões de constituição e justiça e defesa do consumidor e do contribuinte a CCJ se manifestou pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte também opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça durante a discussão da proposta número no primeiro turno em plenário foi apresentada a emenda número 1 que voltou a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte para receber parecer em virtude da perda de prazo na mencionada comissão nos termos regimentais passamos a analisar a emenda número 1 a emenda em análise da nova redação ao artigo primeiro do projeto de lei em estudo dispondo que o estado divulgará mensalmente o valor total arrecadado no semestre imediatamente anterior segundo as classes e subclasses de consumo do ICMS relativo a comercialização de energia elétrica observado disposto no artigo 151 da constituição estadual em que pese a nobre intenção da proposta esta acaba por alterar sobremaneira a pretensão inicial desnaturando a essência do juízo político de conveniência e oportunidade que motivou a instauração do processo legislativo pelo autor da proposição assim entendemos que a emenda número 1 não pode prosperar a conclusão em vista do exposto é pela rejeição da emenda número 1 apresentada em plenário ao projeto de lei número 939 barra 2015 é o parecer senhor presidente em votação para discussão não para discutir deputado Gustavo Aladar já está em fase de votação não já está em fase de votação para encaminhar deputado Gustavo Aladar apenas porque esta emenda foi encaminhada até pela companhia de energia do estado pela CEMIG porque é o que ela parece o que nos chegou é o que ela conseguiria fazer para poder atender ao projeto de lei eu perguntaria ao deputado se não reconsideraria essa essa emenda ao projeto aí para que tenhamos uma lei que que consigamos fazê-la ser cumprida no estado com a palavra para encaminhar deputado Sávio Souza Cruz eu entendo a teor da emenda é claro que a CEMIG sugeriu uma emenda que de uma certa forma minimiza a necessidade de prestação de informações o que fica mais fácil de ser feito talvez porque já esteja na rotina dela mas o que o projeto original pretende é simplesmente dar transparência nos valores e exigirá da CEMIG tão somente uma adaptação para prestar conta nos termos que a lei determinar então a gente não deve na minha opinião nos ater a uma conveniência meramente um capricho da CEMIG que não quer prestar na forma que a lei determina só para colocar não é capricho é aquilo que ela é aquilo que ela consegue fazer deputado Sábio é o que ela consegue fazer agora a prestação de conta será feita o projeto de vossa excelência seria atendido com a emenda número 1 mas está bem vamos lá mais uma lei então em votação substitutivo número 1 salvemento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação salvemento segunda chamada em votação está em votação um projeto do deputado Sábio Souza Cruz em primeiro turno que trata da divulgação na internet dos valores arrecadados pelo estado com o ICMS de energia elétrica o texto prevê que essa divulgação será trimestral votaram sim 52 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o substitutivo número 1 salvemento em votação a emenda número 1 comparecer pela rejeição a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Linha não 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 Segunda chamada em votação Os deputados votam agora Essa emenda que teve a aparecer pela rejeição A esse projeto que prevê a divulgação na internet Dos valores arrecadados pela CEMIG O CMS da Energia Elétrica A emenda prevê uma divulgação mensal Do valor arrecadado no semestre anterior No caso aqui, o relatório pela rejeição dessa emenda O projeto foi aprovado Votaram não 33 senhoras e senhores deputados Votaram sim 15 senhoras e senhores deputados Portanto, está rejeitada a emenda número 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar Número 10 de 2019 Do governador do estado que altera a lei complementar número 83 de 28 de janeiro de 2005 Que dispõe sobre a estrutura orgânica da advocacia geral do estado e da outras providências E a lei complementar número 81 de 10 de agosto de 2004 Que institui as carreiras do grupo de atividades jurídicas do poder executivo e da outras providências A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça com as emendas números 1 e 2 que apresenta A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça com as emendas 1 e 2 da comissão de administração pública e com as emendas 3 e 4 que apresenta Em discussão projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação substitutivo número 1 salvo emendas A presidência vai se meter a matéria à votação pelo processo nominal em votação Segunda chamada em votação Pode ir, Fernando? Está em análise em votação um projeto de lei complementar do governador Romeu Zema que altera duas outras leis complementares Uma sobre a estrutura orgânica da advocacia geral do estado e uma da lei que criou as carreiras do grupo de atividades jurídicas do poder executivo Esse projeto deixa claras as competências desse órgão já que as atribuições não estavam fixadas em lei Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 salvo emendas Em votação as emendas números 1 a 4 comparecer pela aprovação A presidência vai se meter a matéria à votação pelo processo nominal em votação Vamos ao final! Obrigado. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, agora, algumas emendas desse projeto de lei complementar do governador. Uma delas, por exemplo, deixando claro, explicitando como competência da Advocacia Geral do Estado, a defesa de auditores fiscais e gestores fazendários por atos praticados no exercício da função. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Portanto, estão aprovadas as emendas de números 1 a 4 do projeto de lei complementar número 10 de 2019 do governador do Estado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 910 de 2019 do Procurador-Geral de Justiça, que modifica a lei número 22.618 de 26 de julho de 2017, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Altera o artigo 2º da lei número 22.618 de 26 de julho de 2017, para acrescentar a descrição das atribuições dos cargos de assessoramento dos membros do Ministério Público, em consonância com a jurisprudência do STF. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 e 2. Nos termos do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 158 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública, para aparecer. Em discussão, em primeiro turno, do projeto de lei complementar número 58, de 2016, do Tribunal de Justiça, que altera a redação do artigo 194 do capítulo, do artigo 196, e do artigo 207, e acrescenta o artigo 200C, a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciários do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, com as emendas número 1 e 2, que apresentam. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O que é 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 o que Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, projeto de lei do Procurador-Geral de Justiça, que altera uma legislação, uma lei que criou cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo para o assessoramento de promotores e procuradores. Com a proposição, o Procurador esclarece a necessidade de relação de confiança entre os integrantes do órgão, do Ministério Público e também os servidores nomeados. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Votaram não um deputado. Desculpa, votou branco um deputado. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas números 1 e 2. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 499, de 2019, do deputado Elita Arquínio, que determina o repasse automático dos valores cabíveis aos municípios por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da lei complementar número 63, de 1990, referentes ao recebimento de IPVA e ICMS pelo Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação, um projeto do deputado Elita Arquínio, que determina o repasse automático dos valores destinados aos municípios. Quando tem algum repasse IPVA, por exemplo, parte do Estado, parte do município. Então, em vez de ir tudo para o Estado e depois o Estado repassar, já é o repasse automático, de acordo com o que é previsto na Constituição. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei número 499 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 550 de 2019 dos deputados Sávio Souza Cruz e Guilherme da Cunha, que acrescenta parágrafo ao artigo 225 e dá nova redação ao parágrafo 6º da lei 6.763 de 1975, que consolida a legislação tribunária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Espera aí. Em votação... Para encaminhar. Para encaminhar a votação com a palavra do deputado Gustavo Valadares. Nada contra o projeto, em absoluto. É porque nós, membros da CPI, temos que estar até às 13h30 dentro do plenário em quatro, senão vai cair a nossa reunião. Eu pediria, deputado Sargento Rodrigues, André Quintão, Beatriz Serqueira, Cássio Soares, rapidinho ali, e por isso justificar a ausência na votação, mas o quórum estará presente na CPI. Só isso, está presente. Muito obrigado. Em votação, substitutivo número um. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à vitória à vitória à vitória à vitória à vitória à vitória à vitória. Segunda chamada. Em votação. Em votação, projeto de lei dos deputados Sávio Sousa Cruz e Guilherme da Cunha. Esse projeto, o objetivo é dar publicidade aos benefícios fiscais concedidos pelo governo mineiro a empresas e também setores econômicos, em razão de medidas semelhantes adotadas em outros estados. O objetivo é facilitar a fiscalização pela Assembleia de Minas. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei número 550 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 636 de 2019 do deputado Elita Arquínio, que autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Administração Pública. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização para aparecer. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.394, de 2018, do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Meu treino está aí, gente. Ele está. Ele não está. Ele não está. Isso é minha vida. Tá. Segunda chamada. Em votação. Esse projeto do deputado doutor Jean Freire autoriza que o Departamento de Estradas de Rodagem aqui de Minas passe um imóvel para o Tribunal de Justiça, para a construção de um prédio na comarca de Araçuaí. Votaram, sim, 44 senhoras e senhores deputados, mais o voto do deputado Antônio Carlos Arantes, 45. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 5.394, de 2018. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1.745, de 2011, do deputado Tadeu Martins Leite, que institui a Bolsa Aprendiz e autoriza que empresas instaladas no Estado recrutem menores aprendizes em número equivalente a 5% do seu quadro de funcionários e descontem o valor de meio salário mínimo pago a título de Bolsa do ICMS devido ao Estado. A comissão de trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai se meter à matéria a votação em processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada em votação. Esse é um projeto do deputado Tadeu Martins Leite que altera a legislação mineira que criou a política estadual da juventude. O objetivo é acrescentar um artigo para que haja inserção de jovens no mercado de trabalho entre os objetivos e diretrizes dessa política já prevista nessa lei de 2009. votaram sim 45 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 1.745 de 2011. Discussão em turno único do projeto de resolução nº 3.290 de 2006 da comissão de fiscalização financeira que aprova as contas do Tribunal de contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2005. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados, votaram em branco 3 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado em turno único o projeto de resolução nº 3.290... Presidente, dê meu voto sim. De 2006, por favor, computar o voto da deputada Celise Laviola, sim. Discussão em turno único do projeto de lei nº 717 de 2015 da deputada Rosângela Reis, que institui a semana do contribuinte solidário. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1, que apresenta a comissão de defesa do consumidor, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da comissão de justiça, com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo nº 1, salve emenda. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Esse é um projeto da deputada Rosângela Reis, que cria a semana do contribuinte solidário. Originalmente seria na primeira semana do mês de maio, mas houve um substitutivo, uma alteração, para que passe para a quarta semana do mês de maio, para coincidir com a data nacional. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 senhoras e senhores deputados e votou sim uma deputada. Portanto, está aprovado o projeto de lei nº 700, o substitutivo nº 1, salvo emenda, ao projeto de lei nº 717, de 2015. Em votação, a emenda nº 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal em votação. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal em votação pelo processo nominal em votação. Segunda chamada em votação. Então, em votação, esse projeto que cria a semana do contribuinte solidário, essa emenda que alterou a data está sendo votada agora separadamente, porque originalmente ia ser na primeira semana de maio, e essa emenda muda para a quarta semana de maio, para coincidir com a data nacional. Mas o teor do projeto é o mesmo, é a criação dessa semana do contribuinte solidário no mês de maio. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 senhoras e senhores deputados, houve um voto em branco, portanto está aprovada a emenda nº 1 ao projeto de lei nº 717 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 305 de 2015 do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água potável para os municípios do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno e pela rejeição do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores escritos, encerra-se a discussão. Em votação substitutivo nº 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Arley Santiago, que trata da criação do selo azul de controle e redução do consumo de água potável para os municípios do Estado. Prevê a concessão, então, de um selo aos municípios que atenderem a essa redução do consumo e das perdas no sistema de abastecimento de água. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o projeto de lei nº 300, o substitutivo nº 1 ao projeto de lei nº 305, barra 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1116, de 2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre os livros técnicos e didáticos de nível fundamental, médio e superior, de ensino em formato de texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual e da outras providências. A comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o nº 1 nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Pela ordem, presidente. Hein? Pedir a leitura dessa emenda, por favor? Para conhecimento? Com a palavra, primeiro secretário, para fazer a leitura da emenda. Suprima-se o artigo 2º, substitutivo nº 1, e desse é o inciso 4º do artigo 3º do substitutivo à seguinte redação. Artigo 3º. A política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência por política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. No artigo 3º. Sala de reuniões. Em votação, substitutivo nº 1, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. No artigo 3º. Segunda chamada em votação. Você acompanha agora então a votação de um substitutivo a um projeto de lei em segundo turno que trata dos livros técnicos e didáticos de nível fundamental, médio e superior de ensino em formato de texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual. Então está sendo apreciado esse texto substitutivo sem contar a emenda. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 1116 de 2015. Em votação a emenda número 1 sem parecer, a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Votaram sim 39 senhoras e senhores. Senhores deputados, portanto... Ah, desculpa, segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovada a emenda número 1 sem parecer ao projeto de lei número 1116 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2182 de 2015 do deputado Elismar Prado, que revoga dispositivo da lei número 19.988 de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei número 14.937 de 23 de dezembro de 2003. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria, a votação pela aprovação do projeto de lei número 1.937 de 23 de dezembro de 2013. Segunda chamada, em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Elismar Prado, que na prática ele revoga um artigo de uma lei de 2003, para que em caso de transferência de veículo automotor, o Estado não cobre imposto cuja parcela não esteja vencida. Esse então é o teor desse projeto de lei que está sendo apreciado agora. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Tchau. 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 Segunda chamada em votação. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.516 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues. Que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 113 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Opa, peraí que eu tenho que acabar aqui. Segunda chamada em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues. O que está sendo apreciado aí é um texto substitutivo, né? De acordo com esse novo texto, 50% do valor arrecadado com a taxa de segurança pública deverá ser aplicado no reequipamento prioritariamente da unidade operacional responsável pela área de atuação em que se encontra o município que foi gerada a receita. Então, área operacional aí do corpo de bombeiros. Isso é o que está previsto nesse texto substitutivo do projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues. Votaram, sim, 45 senhoras e senhores deputados. Votou, não, um deputado. Portanto, está... Presidente, corrija o meu voto, por favor, é sim, tá? Por favor, corrigiram. Votaram, portanto, sim, 46 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 2.516 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.555 de 2015 do deputado Luiz Humberto Carneiro, que dispõe sobre o dever de transparência ativa dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado na divulgação de informações sobre obras públicas. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o número 1 nos termos do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Essa proposta é da oposição. Eu acho que essa é a proposta da oposição. Essa é a proposta da oposição. Segunda chamada em votação. Votação em segundo turno agora de um projeto de lei do deputado Luiz Humberto Carneiro, que trata do dever de transparência dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado na divulgação de informações sobre obras públicas. Divulgação essa, que deverá ser feita sobre todos os trabalhos em andamento, e isso deve ser feito, então, nas páginas da internet desses órgãos da administração pública direta e indireta do Estado. Votaram, sim, 45 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Presidente, por favor, leitura da emenda. Solicito ao... É regimental. Solicito ao deputado Luiz Tadeu Leite que faça a leitura da emenda número 1. Acrescente-se ao artigo 1º o seguinte, parágrafo 3º. Artigo 2º. Para os casos em que a documentação a que se refere o parágrafo 2º for complexa, admite-se a publicação de extratos, desde que facultado ao cidadão acesso a todas as informações de forma presencial. Em votação, a emenda número 1, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação. Obrigado. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei número 2.555 de 2015. Senhor presidente, sim também, por favor. Voto sim, deputado Gil Pereira e deputado Cássio Soares. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.859 de 2016 do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guidoval o trecho que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai se meter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Tito Torres, que prevê a desafetação de um trecho de 1,4 quilômetros para doação ao município de Guidoval. Então, um trecho de 1,4 quilômetros da rodovia MGC 120, e aí esse trecho seria doado ao município de Guidoval para integrar o perímetro urbano municipal. Ali seria instalada uma via urbana, por isso está prevista essa doação. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o projeto de lei nº 3.859, de 2016. Projeto deputado Tito Torres, eu não posso ficar sem votar, presidente. Contabiliza meu voto sim, por gentileza. Voto sim, deputado Gustavo Aladar. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.909, de 2016, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a municipalização do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Cataguase. A comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Essa presidência justifica aqui a ausência da deputada Ione Pinheiro, por requerimento e atestado médico apresentado à Secretaria-Geral da mesa desta Casa, portanto, que justifica a votação do seu projeto, mesmo na sua ausência. Segunda chamada, em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno de um projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, que trata da municipalização de um trecho da rodovia MG447. Isso é num trecho de 500 metros e que será autorizado por esse projeto de lei. O Executivo Estadual será autorizado a doar esse trecho ao município de Cataguases, na Zona da Mata, também para integrar o perímetro urbano do município com a instalação de uma via urbana. Votaram, sim, 46 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto de lei nº 3.909. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.985, de 2017. Deputado Leonidio Bolsas, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Turama, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o nº 1 nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação independente de parecer. Em votação do projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Eu continuo discordando do mérito. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação de um projeto de lei do deputado Leonidio Bolsas em segundo turno, que autoriza o Executivo a doar ao município de Turama um imóvel. Então, vamos acompanhar aí essa votação. Votaram sim. 44 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, em votação, a emenda nº 1, sem parecer. Em votação. Senhor presidente, pela ordem, solicito a leitura da emenda. Nós já estamos em processo de votação. Em seguida, faremos a leitura da emenda. Mas, como eu vou votar a emenda sem eu saber o teor dela? Solicito ao deputado Luiz Tadeu Leite para que faça a leitura da emenda. Em votação, a emenda nº 1, sem parecer. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, mais o voto do deputado sargento Rodrigues, 44. Portanto, está aprovada a emenda nº 1. Presidente, agradeço a compreensão do deputado Guilherme da Cunha. A pressa era no sentido de aprovarmos o projeto antes do encerramento da sessão da parte da manhã. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais as 14h.